Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Essa noite dormir um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas manharam a fronte Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver E matando a paixão recolhida Com delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no futuro E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no futuro Eu logo desapareceu Eu logo desapareceu Quando acordei não te vi Que desespero Nem as lágrimas manharam a flor No meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é maravilhoso E não te ver